Olá pessoal, pessoal, hoje eu vou abrir três caixas e uma sacola, então é uma caixa da Eudora, uma sacola da Eudora e duas caixinhas da Jequiqui, dar uma misturada aqui, começar pela sacola da Eudora. Hum, cortou! Obsessão com baunilha, o pessoal sempre procura, é o queridinho aí da Eudora, o pessoal adora, ó Eudora e Eudora, tudo rimando, Tia? Hum hum, tô vendo. É a Dermo, estágio, da Nel, são cinco na estágio, e cinco, tem cinco, obsessão com baunilha. Esse daqui, sensual velvet, é um só nessa sacola, e aqui tem quatro colônia rumo desafio. Vou abrir a Jequiti agora. Esse daqui é a colônia Hot Wheels Nitro da Jequiti, elas são 20 colônias. Aqui também é mais 20 Hot Wheels Nitro. Tinha esse verdinho, e agora a caixa da Jequiti, da Eudora. Eu acho que é só shampoo. É, só shampoo acelera o crescimento. Deixa eu ver quantos tem aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, sete, quatro... São 48 shampoos que acelera o crescimento da Eudora. E é isso daí, gente. Então, beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.